Episódio 13 de Vinland Saga. Filho de herói. Ai meu Deus. Filho de herói. Filho de herói. Filho de herói. Filho de herói. Que? Pera! É o Thorfinn. É o Thorfinn aquele ali, não é possível. Não é possível que aquilo ali é o Thorfinn. E o Thorfinn falando que quer salvar a mãe. Aí a pessoa nas costas dele é igual ao príncipe. Socorro. Mano, é a cara do Thorfinn, cara. Se aquilo ali não é uma cena do timeskip. E o Thorfinn tá falando, ah, minha mãe tá doente, ela queria voltar pra casa. E a mãe dele não é de lá de onde eles moravam, né? A mãe dele é de outro canto. Se aquilo ali não é um Thorfinn, mano. Ah, pelo amor de Deus. 1013. Se ele não é de novo. Se eu, 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 eu. Se eu, 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 eu quero mais. É uma pessoa. O que é isso? Ué! Voltou no passado, agora? Voltou no passado, né? A cena dele conversando com o Rei foi no futuro. O que é isso? É muito difícil, porque a gente tava assim, fala a nossa língua. Só que tipo, eles estão falando a mesma língua, né? Mas eu sei que um deles tá falando de Navarra Kids, e o outro falando em inglês, provavelmente. O que é isso? Ah, isso não tô entendendo. O que é isso? 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 Com a cara dessa, vai te fazer quem tremer? Morremos. 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 Afável? O que é afável? Morremos. O que é afável? Morremos. Meu Deus Ah, não tá errado, né? Mas a gente precisa de uma ajudinha aqui, né? Senão vai todo mundo morrer. Isso vai dar merda. Eu acho que o que eles contaram que o Thor… Esqueci o nome dele. Torkel. Acho que aquela cena do Tóquio, batendo um monte de gente lá, na verdade, era do outro lado da água. Não era no futuro, não. Eu confundi. Mas a primeira cena é do futuro, e aquilo lá era o Thorfinn. E a pessoa nas costas dele, ou era ele, ou era a mãe. O Thorfinn, só um de vocês dois é escravo. E não é ele. Boa noite. Primeiro, você vai ter uma luz. Ah, o que você quer? Estou falando do Toff ou do Príncipe? Colocar o passarinho pra voar. Desculpe. O que você quer? Você não vai? Você não vai ter uma vez que o Sardin vai dar dois? Se você não sabermos, você não vai ter uma vez que o Sardin vai ter. Agora ele está falando qual língua? E esse evento? O? 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 Tu fala galês? Conta o Zingo, ele deve falar então. Mas aposto que ele conta tudo pro Toffin, o filho favorito. O? O? —O? —O? Contou o segredo? Está chocado. Está chocado. Não acredito. Mas, não faço. A mulher da Lidia, Chια, então pode ter que ser uma chamada chique então. Ou ele pode ter uma chique em si, Não a gente não vê. O que é isso? O que que é isso? O cara é miscigenado. Por isso que o cabelo dele é claro, igual o dele. O negócio da espada era do rei Arthur! Eu tava certo! O negócio da espada era do rei Arthur! Eu tava certo! Eu sou eu. Esse homem é um homem de 14 anos. Ele é um homem de idêa. É a primeira vez que eu sou. Mano! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera! Espera aí! Ele não é o último, porque o Tófim também é. Porque a mãe do Tófim… Não é possível. A mãe do Tófim também é da linhagem. E também… E fez o Tófim, assim como ele. Não é possível, mano! Por que esse povo é tudo igual, cara? Hummm… Hummm… Mano, não. Eu preciso voltar lá naquele episódio, saber de onde a Helga é, mano. Porque não é possível. Eu não lembro se foi dito lá no começo. Eu só lembro que o Thors pegou a filha de alguém, de um chefe, e os dois foram embora. Era a única coisa que eu lembro. Mais forte, eu não sei. Mas mais esperto… Meu Deus do céu, esse povo… Ai, gente, é cobra engolindo cobra nesse negócio. Porque esse povo é todo dinamarquês, não é? Todo que ele olhou pra eles. Não, eu não sei se fazia o que era. Como você consegue me despedirar, não é? Sem queira a gente ir atrás do que a homens, que a gente vai tecer de um homem do que era com o homem. Quando eles vão me despedirar, eles vão me despedirar. E, assim, eles vão me despedirar. Não é uma faculdade. Não é que você não tem nada. Por que você não tem o seu vencedor? É incrível, né? Isso é muito importante que você tenha信ido ao vencedor. Ei, Trophy! Você está pedindo o vencedor. O vencedor é o vencedor. Não é que você não tem nada. Não é que você não tem nada. Você é um vencedor. É um vencedor. Ai, quanto blá, blá, blá. Gente, esse Toffin é muito ridículo, cara. O Toffin é muito patético, eu fico com dó. Tem que ter dó, porque não é possível. É dó que eu tenho no Toffin. Parece que o Komen, gente, parece mais do que o Rô. Oh, babaca! Ai, ai. Povo ridículo. Povo ridículo. Fala, fala! Eu sou seu pai! Ai, cara. Mano... Eu vou falar! Eu vou falar! Ah, tá. Que diferente de nada, mano. Mas o Tófinho, ele é descendente? Todo mundo parou. Por quê, mano? Continua. Meu Deus do céu. Dois aborrescentes. Meu Deus do céu. Dois aborrescentes. Meu Deus do céu. Dois aborrescentes. Dois aborrescentes, cara. Dois chatos. Tá falando porque é primo. É por isso que eles estão conversando. Ele se sentiu liberdade porque ele sentiu sangue fluindo pelas veias. Tófinho é mais chato. Não, Tófinho é chato, mano. Tófinho é chato. Puta que pariu. Eu não vejo a hora desse cara morrer logo. Pra acabar logo com essa palhaçada de vingança. Agora tá falador, agora. A princesa agora não para de abrar. E vocês só reclamam, mano. É muito chato. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ele arrumou outro cavalo. Como assim, o Mu tá de rumo? Ashlander nunca tá errado. Tá caindo a neve. Será que é nevasca? Ou é só nevinhazinha leve? Eita, Brasil.